Boa noite, boa tarde, bom dia, algo do gênero. Fala pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um AF de Star Wars, The Clone Wars, terceira temporada, episódio 11, continuando. Fazia muito tempo, muito tempo, mais de um mês, não sei. Bom, bom tempo que eu não fazia AFs Star Wars, eu me enrolei bastante. E quando eu fiz, eu fiz errado, eu tô refazendo. E por estar refazendo, vai ficar pior do que o primeiro, porque isso aqui é espontâneo, eu não vou conseguir fazer o mesmo raciocínio. Vai ficar diferente. Aquele lá já era, não existe mais, desapareceu. Esse aqui é o raciocínio do instante, do agora, do momento. E a frase da vez é essa aqui que vocês vão ler comigo. Na verdade, pode derrubar o espectro do medo. Eu acho que a tradução é mais ou menos essa. Estou fazendo uma tradução mais literal, né? O Legender colocou como a verdade pode derrotar o espectro do medo. Então, é uma tradução meio que, digamos, normal de se fazer, não tem muito como fugir disso. Não é tão literal assim, né? Porque é uma frase um pouco mais, digamos, through can't strike. Verdade pode, não tem bem A ali, né? É verdade pode derrubar o espectro do medo. Então, é uma tradução boa. Enfim, vamos trabalhar agora nesse AF rebutado, né? É um reboot total, porque o outro não existe mais. Mas, o que eu posso dizer com a verdade? A verdade. Temos aqui um conceito muito comum, muito subestimado, muito mal entendido, na verdade. Verdade é uma determinação. Verdade é uma afirmação que, querendo ou não, se torna necessária. Querendo ou não, se torna um pilar de sustentação, uma base. Tudo aquilo sobre o qual você está andando, caminhando, materializando, realizando e vivendo, é verdadeiro. A verdade pode ser entendida como a natureza definida do objeto, ou da realidade, ou do ser vivo, ou da moral, ou do intelecto. Começando a agradar. Mas, então, tudo aquilo que você entende por verdadeiro, você entende como fixo, sólido, seguro. Verdade é sinônimo de segurança. Verdade é sinônimo de estabilidade. Tudo aquilo que é verdade, não muda. Deixa eu pegar a caneta, porque a caneta é meu mascote. Caneta não muda. Eu vou pegar essa caneta como exemplo. Uma caneta que é verdadeiramente caneta. Se ela é verdadeiramente caneta, ela tem o formato de uma caneta, ela tem a identidade de uma caneta, a cor característica, o cheiro, talvez, a resistência, o peso, o formato, a utilidade como ferramenta. Ela existe como caneta. Ela é verdadeiramente caneta. Isso implica que ela é segura. Ela é estável. Ela é imutável. Ela é, no mínimo, uma referência. No mínimo, uma referência. Quando a gente constitui o conhecimento, o que a gente entende por descrição do mundo, a gente descreve ele de maneira verdadeira. A gente descreve ele de maneira reificada. Reificar é você conseguir com que ganhe densidade, ganhe estrutura. É como se você tivesse um esqueleto que ganha o revestimento. O revestimento é a verdade. O revestimento é a reificação. A reificação é o esmero, o trabalho junto a um objeto já orgânico, cheio de novos tecidos em volta daquela estrutura inicial. Onde se torna uma arquitetura monumental, que você entende como o todo. O todo é verdadeiro. O todo tem, como eu disse, partes sustentáveis, que sustentam ele. Essa sustentação é a nossa experiência. A sustentação é aquilo que a gente consegue interagir sensivelmente ou intelectivamente com as coisas ao redor. Aquilo que a gente consegue nomear, aquilo que a gente consegue colocar em linguagem, aquilo que a gente consegue colocar em significado. É verdadeiro no sentido de que isso vai sustentar como se fosse os átomos mínimos, como se fosse os elos, como se fosse de fato... Eu vou usar de fato o esqueleto, porque o esqueleto é mais fácil. Como se fosse o esqueleto do corpo, que sustenta o invólucro orgânico. Então, a verdade. Temos aqui uma tentativa de descrição do que é verdadeiro. E é uma espécie de ferramenta, a verdade. Ela é uma consequência e uma ferramenta. É a consequência da nossa fluição junto à vida, fluição junto à experiência, fluição junto às fronteiras. E, ao mesmo tempo, uma ferramenta. A ferramenta de entendimento das mesmas fronteiras, de entendimento da própria realidade. O entendimento da própria é experiência no mundo. E não é apenas uma experiência tátil, física. É uma experiência emotiva. É uma experiência sensitiva, no sentido de intelectiva. Também é uma experiência racional. E é uma experiência moral. Moral no sentido de que é valorativa. Então, tudo isso é aquilo que, junto a uma espécie de verdade, configura um corpo, configura um indivíduo. O indivíduo verdadeiro, o objeto verdadeiro, é muito mais complexo e muito mais sutil, mais delicado e muito mais estruturado do que, inicialmente, a gente pode imaginar. Então, isso a gente entende como verdade. A verdade é segura. A verdade é estável. A verdade sustenta o nosso discurso, a nossa visão de mundo. Sustenta a nossa humanidade, em última instância. Ela sustenta a humanidade. E esse é o ponto. O ponto da frase é A verdade pode derrotar. A verdade é um instrumento ferramentário, nesse sentido que eu estou dando aqui. Ela pode derrotar. Quer dizer que ela faz frente. Quer dizer que ela é um obstáculo. Ela é um oponente. Ela é um poder. A verdade tem poder. A verdade tem densidade. E ela derrota. O que é derrotar? Derrotar é você obliterar, controlar, dominar, conquistar. Você tem um território alheio. Um território, digamos, selvagem. E a verdade derrota. Ela controla. Ela oprime. Entre aspas, oprime. Ou ela organiza. Ela densifica, como eu já falava várias vezes. Ela preenche. Ela preenche ao derrotar. Ela derrota o que? Que ela derrota. É a continuação da frase. Ou seja, ela está ali num atrito. Um atrito do quê? De ela estar sobrepondo algo que não é verdadeiro. Tudo aquilo que a verdade derrota é a mentira. O inimigo da verdade é o único. É. Não existe outro. É a falsidade. A verdade é aquilo que não é falso. A verdade é aquilo que é pleno. Tudo aquilo que não é pleno é o contrário da verdade. E o único inimigo possível da verdade seria o falso. E aí tem o resto da frase. A verdade pode derrotar o espectro do medo. Se o inimigo da verdade é o falso, o espectro implica o quê? Implica em algo negativo. Espectro. Espectro é algo não palpável. É algo não material. É algo fantasmagórico. Você pode pensar numa sombra. Ou numa entidade incorpórea. Uma entidade mística. Talvez um fantasma. É um espectro. É uma aura. É uma alma. Não no sentido negativo. Mas é uma alma no sentido de quê? Não tem corpo. Então, derrotar o espectro. Derrotar o falso. Derrotar o frágil. Ou não físico. Ou não determinado. A verdade derrota a mentira. Mas ela também derrota o espectro. O espectro do quê? Do medo. E o que é medo? Se a verdade é segurança. Se a verdade é estabilidade. Se a verdade é aquilo que causa uma espécie de fronteira real. Caneta. Fronteira real. Parede. Fronteira real. Pôster. Fronteira real. Óculos. Fronteira real. Identidade. Fronteira real. Palavras. Entendeu? Tudo isso é verdadeiro num instante de pronúncia. Num instante de manifestação. Num instante de interação potencial e aplicada. Potencial no sentido de poder ser e aplicada no sentido da potência ser aplicada no instante. Quando ela é potencialmente aplicada e instantânea ela é real. Quando ela é potencialmente possível ela é futuro. Potencialmente futuro. Futuro ainda não é determinado. Mas toda a verdade é determinada. Toda a verdade é revestida. É a revestimento em si mesmo. Então nisso quando ela pode derrotar o espectro do medo. O espectro é aquilo que se torna sutil. Se torna vaporoso. Nebuloso. Uma neblina. Uma inconstância. Fluxo demais. Então é um espectro. É um negócio fluido. E o espectro é o medo. O medo é meio que a consequência da não verdade. Quando você não tem algo sólido. Algo determinado. Algo não verdadeiro. Você tem uma ansiedade. Uma dor. Um sofrimento. Se você tem um relacionamento que ele não é verdadeiro. Você não confia na pessoa. Se você tem um relacionamento onde você tem um contrato assinado. Esse contrato ele define o que? Uma verdade. Ele define uma regra. Uma obrigação. Essa obrigação ela tira o que? O medo. Ela tira a insegurança. Ela tira a instabilidade. O medo ele sempre é um efeito colateral daquilo que é incontrolável. Daquilo que não é necessariamente apreensível. Por isso que toda vez que a gente entende a linguagem. E molda a linguagem no diálogo. A linguagem na propagação comunicativa. Ou mesmo na propagação compreensiva. De compreender o mundo. Ou de valorar. Valorativa. De valorar o mundo. É um valor positivo. É um valor verdadeiro. É um valor que. Para além de valorar. Ele sustenta-se. Sustenta o objeto valorado. E além de sustentar o objeto valorado. Paradoxalmente ele se sustenta sobre o objeto valorado. Como eu falei. Você cria um chão. E você cria esse chão para pisar em cima. Para estar sobre ele. Então a verdade ela não apenas derrota. Ela pavimenta a insegurança. Ela pavimenta o terror. O sofrimento. E nisso. Qualquer tipo de espectro negativo. Que é um espectro fluido. Que é como se você estivesse andando nas nuvens. Ou num rio. Se afogando na inconstância. Essa inconstância. Ela é. Abandonada. Ela é afastada. Ela é concretada. Ela não se. Ela perde a identidade dela. A identidade dela de impermanência. Ela não é mais. Fragil. Ela agora é segura. Ela é estável. Então tem esse esquema. Você entendendo o que a gente entende por verdade. E como a gente usa a ferramenta verdade. E como a gente constrói a ferramenta verdade. E como a gente usa ela como uma espécie de objeto de poder. Objeto de construção. Objeto de transformação. E ela transforma o que? O espectro do medo. Você pensa em qualquer situação da sua vida. Ah, eu tenho medo da prova. Como é que você não pode perder o medo da prova? Estudando. Estudar o que? É você decorar. É você dominar. É você controlar o conhecimento. Quando você controla o conhecimento. O medo diminui. Quando você controla o clima. O medo diminui. Quando você controla o relacionamento amoroso afetivo. O medo diminui. O espectro do medo. Ele sempre dissolve. Se você controla a tecnologia. O medo diminui. Você não vai passar fome. Ou não vai passar necessidade. Ou você criou ali uma ferramenta. Mesmo que seja uma ferramenta rudimentar. Uma enxada. Para arar a terra. O que acontece? Você vai arar com a mão? Não. Então o medo alimentar diminui. Então tudo aquilo que dissolve é medo. Tudo aquilo que é inseguro. É a ausência de verdade. A verdade é a parte constituinte da nossa psicologia afirmativa. Da nossa psicologia de fé. Da nossa psicologia de dependência das coisas. Mas das coisas já solidificadas. Então a gente depende de estabilidade. A gente tem que estar estável. Então a verdade pode derrotar o espectro do medo. O espectro é o fantasma. É como se a gente abandonasse a alma para ter um corpo. A gente domina o material. O material é palpável. Então a verdade é uma verdade mundana. Fora do mundo. Ela é sombria. Nebulosa. O espectro do medo. Pode ser o espectro da iluminação. O espectro da salvação. Da esperança. De abandonar uma verdade corpórea. Que é bem interessante também. Você pode pensar. Eu não desejo mais a verdade. No caso da frase você vai derrotar a verdade. O espectro do medo ele vai ser superado. Você supera a ilusão da posse da consistência. A ilusão da determinação. Você fica num mar de fluxo. Num mar fluido. Que é o mar do inefável. Do inapreensível. Daquilo que não é palpável. Beleza. Eu estou ali. Eu estou sentindo medo. Mas eu vou controlar o meu medo. Eu vou controlar dentro do espectro mental ou psicológico o meu medo. Eu vou abandonar a verdade. Abandonar a verdade. Abandonar o apego à estrutura. Ao esqueleto. Ao esqueleto. Ao organicidade. Eu vou abandonar o apego. Aquilo que me mantém consciente. Que me mantém consistente. Que me mantém socialmente humano. No mundo. Porque é uma materialidade humana. Uma vida humana. Então é bem interessante inverter isso. Como você supera o medo sem precisar da verdade. Entende? Não é apenas a verdade que derrota o medo. Não é apenas o espectro do medo. Um espectro negativo. De uma apreensão de um fluxo incontrolável. Que te causa desespero. Não é apenas com verdades que você derrota o medo. Você pode derrotar o medo sem utilizar do mecanismo verdade. O que é muito diferente. Exige muito mais força. Porque é muito mais fácil você falar que isso aqui é uma caneta. E sim. E ponto final. Do que você chegar e falar. Eu não sei o que isso aqui é. Isso não é um problema. Eu não tenho problema com isso. Eu abandono a posse do meu discurso. A posse da minha autoridade. Porque verdade exige autoridade e ponta de fuga. Exige determinação e fé. E crença. E defesa dessa determinação. Porque pra isso ser uma caneta. Eu vou ter que defender que isso aqui é uma caneta. Eu vou ter que chamar isso de uma caneta. Mesmo que isso aqui não seja uma caneta. Mas se eu quiser superar o medo sem a verdade. De que isso aqui não é uma caneta. Ou não saber a dúvida. A não cognoscência. Ou seja. Não ter consciência das coisas. Pra eu superar isso sem precisar da verdade. É outros 500. É outro tipo de debate. E é outro tipo de frase. Mas na frase da vez do Star Wars. A gente entende que a solidificação do objeto. A segurança que ele causa. A constância. A previsibilidade. Torna a verdade uma ferramenta. Que derrota. Que afasta. Que controla. Que até pode-se dizer. Dissolve. Consome o espectro. Digere o espectro. Se alimenta do espectro do medo. É como se o medo fosse uma energia motivacional. Para ser superado. Ao ser verdadeirizado. Verdadeirizado no sentido de determinado. Materializado. Você materializa algo sustentado. Algo que é um pilar. Que é uma base. E o medo desaparece. Mas ele é a matéria-prima. Da verdade. Entende? É a matéria-prima da verdade. A carência. A ansiedade. O desespero. O incontrole. Entendeu? Aquilo que te dá frio na espinha. É a motivação. Para que a verdade exista. E você pensa em qualquer verdade. Na cultura humana. A motivação vai ser o pavor. A motivação vai ser o desespero. Que é muito interessante. Se você quiser ler desse jeito. Você pode ler de outros 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 também. Esse aqui foi. A minha leitura. Pontual. Dessa frase. Do episódio 11. É 11, né? Terceira temporada de Star Wars. É 11. Onde a verdade pode derrotar o espectro do medo. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Já me estendi demais. Até a próxima frase de Star Wars ou de anime. E falou-os aí. Até mais.